Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp aí, dessa vez um WhatsApp secundário imune a todas as travas, WhatsApp rajando muito, vou mostrar para vocês esse WhatsApp aqui que está fantástico WhatsApp atualizado, tancando tudo, a rajada dele está excelente, vou selecionar aqui nos três pontinhos primeiro para mostrar para vocês as funções desse novo WhatsApp, tem as funções aqui de privacidade gerais como ocultar a tag encaminhado, esconder o online, funções normais aí de privacidade tem as configurações de privacidade de status, como antes de deletar status várias funções aqui de privacidade também na parte de contatos, grupos, transmissões aí você pode configurar o WhatsApp aí como você quiser bom, agora vou selecionar aqui as configurações importantes mesmo de imunidade dele ele tem as funções aqui de backup e restauro para você instalar sua data base, também funcionando perfeitamente o clear cache, não pode faltar para você dar aquela melhorada no desempenho opções aqui de imunidade, ele tem as funções aí de zero contato, remover lag da contato modo defense, clear chats, ignorar chats arquivados, bomb test iOS, o agressivo modo tem apagar status, ficar imune a trava de foto e tem a opção de rajada fantasma bom, esse é um WhatsApp secundário, ele precisa da base aí a instalação é bem simples, você vai instalar a base primeiro, adicionar seu número depois que a base estiver instalada, você vem e instala o WhatsApp o WhatsApp não tem erro nenhum, ele está imune a todas as travas, mostrando para vocês aqui um pouco da imunidade dele está imune a nova trava do Davizinho também, está liso aí com todas as travas liso, vocês podem ver aqui com o WhatsApp, liso, liso, liso vou mostrar aqui algumas travas, mas o WhatsApp está totalmente imune bom, deu para ver aqui um pouco da imunidade dele com algumas travas eu vou mostrar para vocês agora um pouco da rajada desse novo WhatsApp vou selecionar algumas travas aqui para encaminhar e mostrar para vocês aí como está a rajada dele olha a rajada desse WhatsApp, rajada lisa aí, terminou de enviar as travas fiz uma pequena demonstração, vou deixar o WhatsApp bom, eu vou deixar o WhatsApp disponível na descrição para download se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima, falou!